Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aka e galera bem-vindos de volta a Capital Slab aqui no canal do Aka, mais um prazer ter vocês comigo. Lembrando galera que se você gosta dessa série, já desce aqui e deixa aquele like, tá? Porque isso é muito importante pra série espalhar aqui, enfim, né? Isso vai me dar o respaldo de vocês, hein? E além do mais, eu quero convidar você que não é inscrito no canal ainda a descer aqui, clicar em inscrever-se, ativar as notificações, porque tem muito conteúdo. Não só de Capital Slab, eu gosto muito de jogos de gerenciamento, então tem vários jogos de gerenciamento por aqui. E mais outra coisa galera, se você gostar desse jogo aqui, se você gosta de Capital Slab, se você quer adquirir Capital Slab, o único meio nacional, o único meio brasileiro de comprar é através do meu e-commerce, graças a uma parceria que eu tenho com os desenvolvedores. O link tá aqui na descrição, clica lá. Quem vai te enviar a chave galera? Sou eu mesmo, tá? Você vai fazer o pagamento, uma vez que ele for confirmado pra mim, eu vou enviar a chave por via e-mail pra você, tá bom? Então é isso, se você tem interesse em comprar, compra lá que vai ser direitinho da minha mão que vai sair pra você. E utilizando meus nacionais, Pix, Castão Nacional, Parcelando, Boleto, enfim, todas essas formas aí, tá bom? Se você não fizer isso, quiser comprar direto do desenvolvedor, você tem que comprar com cartão internacional, pagar IOF, enfim, tem outras coisas aí no meio, tá bom galera? Ok, então vamos lá. Olha só galera, no último episódio, nós construímos nossa sede do banco, nós abrimos mais algumas subsidiárias, acho que foi no último episódio, e nós descobrimos que a nossa seguradora tá dando prejuízo, e galera, ela vai continuar dando prejuízo, realmente não tem muito o que fazer, a IOF não manja muito de fazer uma boa seguradora, essa é a grande verdade, tá galera? Então existem algumas coisas que nós poderíamos, até deveríamos fazer aqui. São dois caminhos, o primeiro caminho é, nós podemos simplesmente continuar investindo mais no banco, né? Abrir mais centrais de captação e tudo mais, até porque se nós olharmos aqui, olha só, até porque se nós olharmos aqui, olha só, o tempo de espera da fila tá gigantesca, né? E isso que é bem ruim, ou seja, a gente tá precisando de mais headquarters, de headquarters, mais agências bancárias, justamente pra diminuir aqui esse tempo de espera dos nossos clientes. E a outra coisa que nós podemos fazer, era justamente começar a explorar algumas, alguns lugares, algumas áreas que não estão sendo exploradas ainda. Eu já vi algumas, gostei de algumas, tem uma que eu quero muito entrar, e que provavelmente nós vamos entrar nela, tá bom galera? Olha só, o que eu vou fazer? Vamos lá. Ah, eu tava dando uma olhada aqui também galera, isso aqui, a gente tá trabalhando com 80%, 85% até um tempo, tá? Eu vou descer pra 80%, eu acho que é uma margem um pouco mais segura, principalmente pra não me dar problema uma vez que agora eu tenho dívida, né? Na verdade eu poderia até descer um pouquinho mais essa margem ainda galera, poderia descer aqui pra 75%, tá? A gente tem uma grana aqui, cara, ah complicado, eu vou tirar 40 bilhões... Vou tirar 40 bilhões daqui? Não deveria, mas eu vou tirar. Vamos tirar 40 bilhões aqui do banco, tá? Um empréstimo que eu estou fazendo pra mim mesmo aqui. Nós vamos abrir uma subsidiária, olha só, tava dando uma olhada aqui no guia do produtor, tá? Quais tipos de produtos que não estão sendo fabricados ainda. Eu achei dois, duas, já achei algumas áreas interessantes. As áreas mais comuns, né? Software, por exemplo, tá totalmente explorada, tá vendo galera? Essa ReaSonic e a outra aí, eles estão explorando insanamente essas áreas. Galera, vou passar essa música aqui pra frente porque, enfim, não tá combinando aqui com a gente. Let's go, vou voltar pra cá, ok? Agora vamos lá, ok? Guia de produção, perfeito. Olha só, essa área de software realmente não dá pra ser explorada. A vestuária, galera, só tem uma coisa... Aliás, a vestuária ela tá livre, tá? Então sim, poderia ser uma área pra gente explorar. O único problema do vestuário é que não tem como eu conseguir textiles a não ser produzindo. E pra eu produzir textiles eu preciso plantar algodão, né? Ou até eu posso importar algodão, eu poderia utilizar importadoras aqui pra mostrar pra vocês como é que funciona. E daí a gente já conseguiria fazer nossos produtos aqui, né? O que é deveras e interessante. Talvez seja a área que nós deveríamos ir, inclusive. A área de vestuário é muito boa, ela é rentável. Nós temos a área automativa que nós já estamos trabalhando. Nós temos a área de bebidas, não tem ninguém trabalhando com bebidas, o que me chamou bastante atenção. Produto de higiene pessoal só tem a pasta de dente sendo produzida pela Trion e Unison. Então, eu meio que já não quero, tá? Infelizmente, essas áreas mais comuns de aparelhos de comunicação, computadores e tudo mais, elas estão sendo muito bem exploradas por várias empresas. Então, é melhor ficar longe. A área de cosméticos, galera, isso aqui me chamou muita atenção porque não tem ninguém também, tá vendo? Não tem ninguém trabalhando com ela. E ela seria uma coisa muito fácil de se conseguir. A única coisa que nós precisaríamos aqui, pra ser muito sincero, seria o óleo de germe de trigo. Que eu precisaria basicamente de trigo, tá? Então, eu preciso plantar trigo, produzir esse óleo, uma vez que eu faça isso, eu consigo a base do restante das coisas aqui. Seja importando, seja comprando do porto, coisas desse tipo, tá? Eu vou mostrar pra vocês como que funciona a importação e tudo mais. Então, galera, olhando aqui, tá? De cara, existem duas boas áreas. Boas áreas que não tem ninguém trabalhando com elas, eu acho incrível. Uma é a de bebida, tá? A outra é a de alimentos, se eu não me engano, tá? Alimentos também, galera, olha só que insano. Não tem ninguém trabalhando com alimentos, isso aqui é insano, é insano. Não tem ninguém trabalhando com alimentos, é muito insano. E também, eu acho que snacks. Aqui, snacks, tá? Ah, não, snacks tem pessoas trabalhando sim, olha só. Principalmente com barra de chocolate. É. Basicamente com barra de chocolate só. Então, snacks também tá livre. Eu posso abrir um supermercado ali e encher ele de produtos desse tipo aqui, que a gente vai ser feliz, né? Ah, remédios também. Só tem aspirina sendo produzida por enquanto. Mas também é um que eu vou ficar longe, porque, né, já tem alguma coisa. Enfim, tem algumas coisas que nós podemos fazer. Eu vou pra área de vestuário, galera. Eu realmente acho que a área de vestuário aqui é a melhor que a gente pode fazer nesse momento. Então, nós vamos criar uma subsidiária, tá? Eu vou criar mais uma subsidiária aqui, ó. Ah, cadê? Criar uma nova empresa subsidiária. Vamos colocar ela assim. Perfeito. Mudou aqui. Eu quero... Cadê aquele símbolo que tava? Aquele símbolo é legal, pô. Cadê ele? Agora eu não vou achar nunca, né? Não vou achar nunca. Enfim, não tô vendo. Sou cego. O Aka é cego mesmo. Vamos colocar... Essa? Ou esse? Ou esse? Vamos colocar esse aqui, que eu tenho certeza que eu não usei. Let's go. Ok. Então, isso aí. Isso aqui vai ser o Aka Vestes. O Aka Vestes. Pronto. É isso. Ah, e o capital inicial da minha... Por que que tá negativo, né? I don't know. Vamos colocar aqui 25 milhões, porque ela vai ter que abrir um negócio a mais e tal. Enfim. Ah, 25 milhões. Construindo a nova empresa. Perfeito, ok. Quatro. Por que eu não posso criar uma nova subsidiária? Ah, tem que ser 31 milhões agora? Sério? É. Bom, 31 milhões. E agora a gente vai contratar o chefe pra SEAL, né? Vamos pegar o cara mais baratinho que tiver disponível aqui. Dois duzentos? Ah, deve ter mais barato, né? Deixa eu olhar, galera. Galera, eu vou começar a pegar pela personalidade da pessoa. Por exemplo, essa pessoa aqui, ela tem um alto grau de investimento em pesquisa e desenvolvimento e algumas outras coisas. Eu meio que gosto dessa parte, tá? Então, se for possível contratar ela, eu meio que quero contratar ela independente do preço, tá? Dois bilhões? Tá bom, a gente paga. É melhor que a gente tenha uma boa subsidiária do que qualquer outra coisa. Então, adquirir tecnologia tá ok, vindo da tecnologia não. Integração reversa tá ok, pode fazer, tá? Pode fazer. Não vai expandir em varejo, pelo amor de Deus. Produção, ok. Mídia, software, banco, seguros, telecom, imobiliário. E P&D, tudo bem. P&D, tudo bem. O que que tem aqui? Expandir em produção, não serve que a Yara não sepulsa instalações, a menos que desejo de confiança em tecnologia. Tá bom. Expandir em P&D. Perfeito, ok. E eu quero, galera. O que que eu quero que ela trabalhe, né? Ela poderia trabalhar em várias coisas, na real. Eu poderia ter uma empresa... Bom, esse aqui é o Akavest, né? Ela desativa tudo aí e você vai trabalhar basicamente com vestuário. Basicamente com vestuário e calçado. Eu vou abrir empresas aqui pra ela de vestuário. E se ela quiser, ela faz de calçados. Se ela tiver afim, ela fica à vontade. Tá bom? Acho que isso tá ok. O líquido de gestão deixa assim. Nunca vender produtos após o custo. Eu meio que gosto. E deixa isso aqui dessa forma aqui. Orçamento de treinamento, de P&D e de publicidade. Cara, eu não quero que você faça publicidade. Eu meio que não quero que você faça publicidade. Bom, whatever. Deixei. Deixei. Emitir novas ações nunca. Investir em outras empresas e fundir isso com ela. Ok? Fechar empresas não lucrativas. Não. Não. Não quero liquidar empresas quando a empresa estiver sem dinheiro. Também não. Ok. Então, pronto, né? E agora, o que que a gente vai fazer, galera? A primeira coisa que essa empresa vai precisar... Vamos lá. Vamos ver que produtos nós vamos começar a produzir aqui, né? Primeira coisa. Vamos aqui no vestuário. Blazer. Nós precisamos de textiles. Isso aqui também nós precisamos de textiles. E precisamos também de couro, né? Couro também é uma coisa produzida lá do gado. Ou então produzida de... Não. Couro, no caso... Couro, acho que pode ser de porco também. É, exato. Couro também pode ser de porco. Mas, enfim. Vamos voltar pra cá. Então, tem jeans que precisa de tintura areia que a gente pode importar. E tem pullover que precisa de lã. E precisa de tintura areia também que a gente pode importar. Ok. Então, só daqui, de cara, nós temos a tintura areia que nós precisamos importar. E nós temos só... Basicamente, tintura areia... Ah, não. Temos linho também. Ok. Se a gente quiser produzir blazer. Tá bom. E textiles, nós podemos importar o algodão. Então, algodão e tintura areia, nós podemos importar diretamente. Couro não dá pra importar, aparentemente. Se eu quiser importar... Tá. Algodão, tá ok. Mas a tintura areia, eu quero ver o que que faz. Linho, no caso, é fibra de linho. Ok. Eu quero... Aqui. Tintas. Isso aqui que eu queria ver. A tintura areia precisa de petróleo e madeira. Petróleo é um pouquinho mais chato. Tá bom. Ok. Nós vamos precisar, de fato, de um importador. Legal, galera. Legal. Vamos lá. O Akavest, então, ela vai abrir aqui, ó. Cadê? Empresa de importação. Ela vai precisar dessa empresa de importação. Por quê? Porque ela precisa, galera, pegar aquele material, tá? Ela precisa daquela matéria-prima, basicamente, tá? Então, por isso que ela precisa. Deixa eu comprar uma área aqui pra ela. Vou precisar de algumas áreas, três por três. Deixa eu ver o que que nós temos aqui. Uma, duas, três. Quero as de trás aqui também pra coisas menores. Perfeito. Eu comprei com errado, né? Exato. Eu comprei com errado, galera. Why? Why, Waka? Why? Não é isso que eu quero. Quero comprar com o Akavest. Pronto. Vou comprar. Três por três com o Akavest. Um, dois, três. Perfeito. Agora sim. Perfeito. Ok. Quero toda essa região aqui. Por quê? Porque quando eu começar a construir, ela vai ficar mais cara. Então, é melhor que eu já coloque aqui tudo de uma vez, né? Então, primeiramente, ela vai precisar de uma empresa de importação. Let's go. Vou colocar o cara errado de novo. Ô, Deus. Não é tão difícil assim. A empresa de importação. Vou colocar ela mais... Aqui. Perfeito. Importa aí. Perfeito. Por enquanto é isso. Eu vou colocar aqui duas fábricas grandes. Fábricas. Vou precisar de mais espaço. Vou precisar de mais espaço. Eu vou guardar. Espaço. Compra. Como você. Você. Três por três. Vou precisar de mais... Vou precisar de mais dois aqui, na real. Abra tudo aí, vai. Então, a gente veste. A gente vende. Caso ache necessário. Fábrica. Eu quero duas fábricas médias. Por favor. Uma. Duas. Perfeito. E eu vou precisar de pelo menos uma fábrica pequena que eu vi, né? Maca Veste. Pelo menos uma fábrica pequena que eu vi, tá? Pelo menos uma fábrica pequena que eu vi. Ok. Então, o primeiro produto que a gente quer importar aqui, galera, é justamente... Cadê? Eu quero sem produtos. Eu quero aqui vestuário. Eu quero importar a tinturaria, tá? Tinturaria. Vamos adicionar a importação à tinturaria. Perfeito. Segundo produto que nós queremos importar, galera, além disso, nós queremos importar textagem. A gente quer importar algodão, tá? Oh, crap. Não dá pra importar algodão? Ué. Deveria dar, né? Deixa eu ver aqui, galera. Um segundo. Ok, galera. Realmente não vai dar. Então, o que a gente vai ter que fazer, tá? Aqui com a Waka, nós vamos ter que ter fazendas, meu. Vamos colocar, pelo menos, uma fazenda grande. Acho que uma já vai servir. Eu quero uma de cultivo. Vamos colocar aqui mais cultivo, na verdade. Cultivo. Cultivo. Aqui eu quero inventário. E aqui eu quero venda. Perfeito. E aqui, galera, eu quero... Caramba, como é que eu vou fazer isso? Aqui vai ser produção. Cadê? Criação de animais. Criação de animais. Aqui vai ser processamento. E aqui vai ser vendas. Perfeito. Ok. Então, quero que isso aqui e aqui... Isso aqui vem pra cá. Perfeito. Então, aqui nós vamos criar exatamente gado. Pode ser gado. Pode ser. Tá? Gado. Aqui também vai ser gado. Perfeito. Já aqui, galera, nós queremos cultivar... Cadê? 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 Nós queremos cultivar algodão. Perfeito. Algodão. 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 Perfeito. E aqui nós queremos vender aqui. Certo? Perfeito. Ok. Então, a venda tá acontecendo aqui. A venda tá acontecendo esse processo aqui que vai processar. A gente tem que esperar um pouquinho as coisas acontecerem aqui. Perfeito. E aqui, vamos colocar quais itens que a gente quer vender primeiro, galera. Blazer e jaqueta de couro? Talvez. Blazer e jaqueta de couro não há uma ideia. Jeans também não. E nem isso aqui. Quer dizer, precisa de outras duas fábricas. Ok. Nessa fábrica aqui, então, galera, o que nós vamos produzir aqui? Let's go. Eu quero aqui. Eu quero produzir textiles. Configurar a fábrica pra isso aqui. Deixa automático aí. Eventualmente, ela vai fazer. Certo? E aqui, galera, vamos configurar a fábrica pra algumas coisas de vestuário aqui. Vamos de cima pra baixo? Vamos com blazer primeiro? Configura aí pra blazer. Eventualmente, ela faz o que ela tem que fazer. E essa outra fábrica aqui vai ser jaqueta de couro. Configura a fábrica pra isso. Ok. Então, assim, vai demorar um pouquinho pra isso aqui, né? Pegar tração, né? Vai demorar um pouquinho. Mas vamos colocar a próxima fábrica aqui dela, galera. Vamos nas fábricas aqui. Mais uma fábrica média. Let's go. Perfeito. Vamos com jeans. Configurar a fábrica aqui pra jeans. Perfeito. Certo? Certo? Ok. E eu vou criar mais algumas fábricas menorzinhas aqui pra ela. Talvez até aqui embaixo. E essa fábrica aqui, nós vamos criar pra pullover, né? Vou precisar de lã. Mas lá ela consegue comprar. E tinturaria ela consegue comprar. Então, pullover ela consegue fazer right away, né? Perfeito. Ok. Então, legal. Então, deixa as coisas acontecerem aí. Eu vou despausar. Mas antes de despausar, eu quero configurar uma outra coisa aqui na seguros também, galera. Na Waka Seguros, eu quero... Vamos olhar aqui. Como é que tá a situação? Ah! Alguns de vocês me deram uma dica valiosíssima, que foi o seguinte. Waka, você consegue lá na corporação configurar ela pra não ter dinheiro pra investir em treinamento, né? E eu vou desativar aqui, mas eu realmente não acho que vai fazer diferença. Eu realmente não acho. Vamos ver. Eu vou continuar liderando a sede de seguros aqui, justamente pra gente colocar o prêmio no seguro aqui de 120%. Tá vendo? Por quê? Porque a gente não tem concorrência, galera. Então, não tem porquê fazer isso, né? E eu vou ficar aqui também toda hora empurrando isso aqui pra baixo, né? Simplesmente pra tentar garantir alguma grana aí pra gente. Tá ok. Ela tem um espaço aqui o suficiente. Deixa a nossa menina trabalhar aí, né? Do jeito que ela tem que trabalhar. Eu já despausei. Ah! Antes de despausar... Peraí, peraí, peraí. Eu quero pegar mais uma sede de captação. Deixa eu ver uma coisa aqui. Eu quero ver fábricas que eu possuo. Eu quero... Cadê? Agência bancária. Perfeito. Eu tenho seis agências bancárias. Provavelmente duas em cada lugar, né? Eu quero vir aqui... Aqui tá estático. Qual que é o salário? Aqui é 26. Não. Quero... Aqui tá de recessão e aqui também. Tá. Eu preciso espalhar mais agências bancárias. Essa é a grande verdade, tá bom? Eu vou colocar pelo menos mais uma aqui. Deixa eu pegar aqui, galera. Bancos em finanças. Agências bancárias. Ver se a gente consegue colocar pelo menos mais uma aqui. Esse aqui é um bom lugar, né? De se colocar. Aqui tem um lugar que... Tá comprado. Aqui... 51. 54. 54 que não tá ruim. Tá. Aqui é melhor. Aqui é 69. Isso que é bem mais caro. É, vamos com 69 aqui, vai. 69. Deixa aí. Vamos ligar no market aqui. De maior pontuação, por favor. Aparentemente o market de maior pontuação é aqui. Vou colocar aqui. Vou colocar um dinheirinho ali. Tá tranquilo. Se a gente conseguisse comprar uma empresa de marketing, seria maravilhoso, né? Mas por enquanto não dá. Tranquilo, né, galera? Então a gente criou aqui em Holiday Heights. Eventualmente a gente vem pra cá, né? Por enquanto ainda não, porque a gente tá meio sem grana. Eu não quero abusar aqui da grana que a gente vai ter. Vamos despausar. Deixa as coisas acontecendo. Principalmente essa empresa aqui maturar. Depois que ela maturar, nós temos que abrir uma loja, né? Com a... Cadê? Cadê o Aca Veste? O dinheiro já tá bem curto com ela. Tá. Eu vou precisar aplicar um pouquinho de dinheiro nela. Vamos aqui. Ações financeiras. Aca Veste. Vamos colocar a injeção de capital aqui. 5 milhões? Um pouco menos. 3,5 só pra ela não desesperar e sair vendendo os terrenos aqui, né? Então a Seguros do Aca, ela tá mal. A loja do Aca tá ok, né? E ela precisa estar ok. Ela vai precisar de mais dinheiro justamente pra abrir mais vendas, né? Ela vai precisar de vendas aqui, principalmente pra Blazer, coisas desse tipo. Deixa eu olhar aqui... Nos Seguros. Deixa eu diminuir aqui de novo. Vou ter que ficar brigando com aquilo ali. Não tem muito o que fazer. O seguro tá sem caixa completamente. Deixa eu ver como é que tá isso aqui. Vou ordenar isso aqui dessa forma. Quanto de caixa o seguro tem? Não muito. Isso aqui tá ruim, né? Mas vamos comprando isso aqui pra tentar ir girando o dinheiro pra seguradora. E sempre diminuindo aquilo ali. Infelizmente, essa é a grande batalha que eu vou ter. Acho que tá ok, galera. A gente vai tentar fazer uma reserva maior aqui de caixa no banco. Justamente pra quando vira as crises a gente não ficar louco, sair correndo atrás e tudo mais. Essa empresa aqui, ela vai maturar, tá bom? Assim que isso aqui começar a produzir as coisas, nós vamos ter... Nós vamos ser felizes aqui. Vamos produzir couro aqui, tá? O couro já tá vendendo ali. Ela tá vendendo pra ela mesmo. No final do dia, ela mesma compra o couro dela. Cadê? Cadê couro? Provavelmente ela usa couro aqui. Ela tá usando couro aqui, tá vendo? Tá faltando só o textile. Textile, em teoria, ela tá produzindo aqui, mas ela precisa de textile. O que foi? Faca o seguro ficou sem dinheiro. Tá. Vamos fazer uma injeção de capital lá. Vamos fazer de um milhão. Milhãozinho. Tranquilo, ok? Vamos devagarzinho. Vamos controlando. Galera, seguradora dá muito dinheiro. O problema é isso aqui, ó. Esse fucking orçamento ali, que ela fica modificando sem parar. Bom, vamos lá de novo. Vamos comprar mais aqui. Vamos gastando esse dinheiro aqui da seguradora, investindo em títulos. Tentando aumentar a rentabilidade dela também. Fazer, ela dá uma grana, né? Tentando a velocidade aqui um pouquinho. Ok. Vamos tentar estabilizar o banco. Eu preciso de muito mais agência de captação, tá? A gente tá captando em uma velocidade baixa. E é interessante, galera. Eu tava prestando atenção aqui. Essa demanda de empréstimo, ela nunca cai, cara. Ela é insana. Ela é incrível. Ela realmente não cai. Essa fábrica aí já não deveria estar produzindo? Ah, não. Faltam uns textiles. Aqui, ela tá comprando lã de alguém. Talvez não seja o melhor lugar de comprar, mas ok. Tá, tá. Deixa aí. Deixa eu fazer. Vou ser... Algodão vai ser quanto? Semear em fevereiro. A gente tá em quando? Em junho ou no... Sério que a gente perdeu a estação? Tá bom, né? Ilis o arilis. No ano que vem, a gente começa a fazer isso aí. Tem clientes pra isso aqui? Tem. Pior que tem, olha só. Dois clientes aqui, ó. Power Company, né? Já tá comprando dela aqui. Maravilhoso, ok? Muito bonito, né? Ok. Eu estou fazendo venda interna dessas coisas? Não, né? Nem pro grupo. Tá. Poderia... Poderia eventualmente colocar isso aqui só pro grupo, mas... Enfim. Não necessariamente a gente precisa. Assim que a gente tiver mais produtos, eu vou abrir pelo menos mais... Pelo menos mais uma loja de vendas pra lojas Waka, né? Que por enquanto tá ok. A WakaVest, ela tá dando prejuízo, né? E é esperado. Afinal de contas, a maior parte da... Do que deveria render dela, que não tá rendendo. E ela acabou de vender ali os terrenos. E valeu, WakaVest, é nóis. Enfim, sabíamos dessa possibilidade, né? Como é que tá aqui de finanças? Tá subindo a nossa grana. Vamos ver aqui como é que tá você. Você começou a dar uma grana, né? Começou. Começou. Começou a entrar. Vamos ir comprando aqui esses títulos aqui pra ir rentabilizando você, né? A gente vai ter que segurar essa seguradora por uns 3 anos, pelo menos. Mas ok. Galera, eu acabei de pegar mais 20 milhões aqui do banco, né? Por que que eu peguei esses 20 milhões? Eu quero abrir mais uma agência aqui, tá bom? Essas agências aqui, se a gente clicar, ó. A gente vê que o tempo de espera do cliente tá bem grande, tá vendo? Então, sim, a gente precisa de outra agência de captação aqui. Então, a gente vai fazer isso. Cadê? Né? De não. Bancos e finanças. Agências captadoras. Nós podemos colocar ela aqui em 93. Uau, 93 é insano, né? 93 a gente quer. 93. 93 é bom. Vamos ver se a gente tem alguma coisa aqui pra... Tem esse aqui de 81, né? Vamos anunciar nele. Tem um iris. 20 mil, hein? Deixa. Perfeito. Vamos voltar aqui pra build. E vamos aqui na visão geral. Vamos colocar um pouquinho maior o nosso treinamento aqui pra ver se a gente diminui o tempo de espera dos clientes, né? Por enquanto tá mais do que ok. Deixa o tempo correndo aí. Não dá pra ficar tirando dinheiro toda hora do banco aqui, né, galera? A gente sabe que a gente pode quebrar o banco dessa forma. E é bom lembrar que nós temos empréstimos, tá? Nós temos aqui... Cadê? Títulos. Então, tem que tomar muito cuidado com isso aqui, né? É uma graninha que vai saindo aqui. Marca segura as coisas sem dinheiro. Que novidade. Vamos lá. Injeção de capital. Eu esqueci de ficar olhando nela, galera. Porque, né? O cara sempre vem aqui e soca dinheiro aqui no treinamento, né? Toda hora ele faz isso. E assim, vai demorar pra ele conseguir lidar com isso. Demorar. Não pode ficar brincando com isso aí. Mas, enfim. Deixa as coisas acontecendo aí. Galera, olha só. Nós chegamos aqui em fevereiro, finalmente, né? Isso significa que provavelmente nós vamos... Por um segundo eu pensei que ele tinha vendido. Nós vamos começar a justamente crescer aqui. Ele é um cultivo de algodão, tá certo? Começou a crescer aqui. Eu já tenho 10 dias crescendo e tal. Eu ainda não tenho qualidade. A qualidade é definida pelo treinamento. Esse treinamento que deveria estar... Deveria estar no máximo. Eu não sei por que exatamente. Porque ela não colocou aqui. Deixa eu... Ah, whatever. Você cuida disso aí. Você faz o que você tem que entender, né? Mas eu aconselho deixar o treinamento no máximo. Deixa o treinamento no máximo. Porque quando vocês mais treinarem, maior vai ser a qualidade de cada produto. E qualidade de produto que a gente precisa, né? Enquanto isso, o que a Quaca tá fazendo? Tá vindo aqui e tá ajustando justamente o orçamento de treinamento da nossa seguradora. Que começou a fazer um caixa, galera. Tá captando legal. Não tá ruim a captação da seguradora, não, tá? Tá bem decente. E outra coisa que eu fiz aqui também, galera, foi justamente aumentar o nosso treinamento aqui pra questão aqui da nossa empresa. Por quê? Porque ela... Você aumentando, você aumenta a qualidade de serviço. Aumentando a qualidade de serviço, você consegue captar mais, tá? Por isso que eu aumentei. Eu poderia colocar até no máximo aqui. Não dá nada, irmão. Nosso banco, ele aguenta aquele desaforo ali, né? Agora a seguradora, não. Deixa eu diminuir aqui. Ela tem 7 milhões em caixa de novo. Vou comprar mais 6 milhões em títulos aqui. E essa é a minha brincadeira aqui, né? Esse é o meu microgerenciamento. Porque mesmo eu controlando isso aqui, eu não consigo controlar isso aqui. O lado bom é que pelo menos eu controlo o nível do preço de cada seguro aqui, né? Ou seja, a gente tá quase em lucro aqui já, tá vendo? O único segredo é realmente manter o treinamento baixo aqui, né? Não sei por que que ela tá socando dinheiro no treinamento aqui. Não faz muito sentido. Mas let's go! Galera, a gente tá em 75% aqui, ó. Eu vou subir pra 80, tá? Uma margem um pouquinho maior, mas eu acho que a gente consegue tancar essa margem de empréstimo. Eu espero que ela consiga. I don't know. Vamos tentar. Pronto, galera. Olha só. Que maravilha. Nossa subsidiária de vestes aqui, ó. Finalmente tá produzindo tudo que ela precisa produzir. Tá vendendo tudo que ela precisa vender. Então nós estamos muito bem aqui. Obrigada. Eu só queria que ela colocasse esse treinamento no máximo aqui pra, né? Melhorar a qualidade do produto. Mas enfim. Whatever. E agora o que que a gente vai fazer, galera? Vamos dar uma olhada aqui. Quanto de dinheiro que a loja... Uh, a loja zoaca tá bem, pô. A loja zoaca tá bem. A loja zoaca tá bem. Tá bem. A loja zoaca tá legal, cara. A loja zoaca tá bacana. Vamos abrir uma super loja de varejo aqui de roupas pra ela, tá bom? Eu queria ter certeza. Loja zoaca. Lojas de varejo. Lojas de roupas. Aqui só vende vestuário. Seria interessante vender vestuário e calçado. Onde eu venderia calçado também? Aqui é artigo de couro. Tem um tipo de artigo de couro. Onde que eu venderia calçados? Concessionário, loja de medicamento, megastore, loja... I don't know. Deixa eu achar. Ah, galera. Tem uma loja especializada pra calçados. Eu não lembrava disso. Tá bom. A gente quer loja de roupas, por favor. Vamos abrir pelo menos uma aqui. Que tenha um ponto maravilhinho aqui. Deixa eu ver se a gente acha algum lugar muito insano aqui, galera. Um segundo. Ok, galera. Aqui em boot, eu achei esse 78. Cadê? Não, 78. É aqui, né? Ok. Então, nós queremos ele aqui. Pum. Ok? Deixa aí. Ah, seria interessante comprar. Ó, adiciona... Adiciona o blazer aí. Adiciona a jaqueta de couro. Adiciona o jeans. E adiciona aqui o pullover. E faça o que você quiser fazer e tá ótimo, certo? Então, vamos tentar abrir em outros lugares aqui também. Por exemplo, aqui. Vamos abrir uma lojinha de vestes aqui também. Galera, tem um 84 aqui, tá vendo? Ele é bem caro, mas é 84. E 84 é insano, certo? Vamos abrir com 84. Que nem que a gente tenha que abrir depois. Eu quero todos os fornecedores. Eu quero de todas as cidades também. Então, blazer. Coloca blazer aqui. Jaqueta de couro. Jeans e pullover. Faz a venda aí que tá ótimo, certo? Acho que não sobrou tanta grana pra você. De fato, não dá pra abrir mais nada, né? A gente vai dar uma segurada e assim que ela fizer mais caixa, a gente vai expandir mais os negócios dela. Porque nós só temos aqui a loja em Cuiamunchi e falta aqui em Holiday Heights, né? Ok? Vamos ver, vamos ver se por acaso a Waka, cadê? Cadê, cadê? A Waka veste, ela vai render mais dinheiro, né? Ela tá com 5,800, 5,900 aqui de receita. Vamos ver se a receita dela vai aumentar, certo? Tem a Power Company aqui, galera. Ah, não dá pra comprar ela. Nossa, ela investe em 500 milhões de coisas diferentes, né? Legal de seguro, vamos diminuir isso aqui, porque com certeza ele já tá fazendo a zoeira que não deveria... O que é isso? Já faz couro também? Oh, no. Faz couro de gado, inclusive. Sérgio do banco aqui, como é que tá? A gente diminuiu aqui. Ah, eu acabei voltando, galera, pra 75%, tá? Eu não sei se eu mostrei isso pra vocês, porque eu senti que a gente tava diminuindo muito o dinheiro que tava transferível aqui, né? Basicamente o caixa que a gente tá girando ali não tava sendo o suficiente pra cobrir as coisas e tudo mais. E também porque eu tinha aumentado um pouquinho as despesas, né? Uma vez que eu tinha aumentado aqui a quantidade de orçamento, etc. Por enquanto, a demanda de empréstimo continua alta. Cara, essa demanda aqui não funciona, é sério. Essa barra aqui não faz sentido, porque ela sempre tá alta. Ela sempre tá no máximo. Não faz sentido, sei lá. Faz ou não. Galera, olha só. O Arca Seguros aqui, ela já fez mais um caixa aqui, ó. Legal. Comprar tudo aqui. Legal, ok. As coisas acontecendo e vamos ficar de olho nisso aqui. Muito importante. Isso aqui é a parte mais importante, por enquanto, pra esse seguro aqui dar certo. Ok, galera. Veio... O que é isso? Empréstimo. Qual a empresa que é? A Arca Seguros, ela tem empréstimo de 2,800? Oh, no. Bom, vamos pegar... Vamos pegar uma grana aqui. Vamos investir uma grana nela aqui. Vou tirar aqui do banco. Ah, me dê... Dê 3 milhões aí, vai. E deixa eu colocar 3 milhões aqui na Arca Seguros. Cadê? É... Gestão de capital. Vamos lá. 3 milhões. Eu já estou feliz. Pronto. Injeta. 3 milhões aqui, cara. Eu vou precisar de mais... Não, mais 3 milhões aí. Vamos tentar sobreviver. Ah, querendo ou não. A gente tá pagando juros, né? É pra gente mesmo? É pra gente mesmo. Mas, enfim. A gente tá pagando juros. Vou continuar diminuindo isso aqui. Já tem mais 6 milhões em caixa. Vamos continuar comprando títulos aqui, galera. Olha só. Comprar mais títulos. E assim a gente vai... Não, não quero vender nada. Quero comprar, por favor. Thank you. Fica tudo aí. Beleza. Vamos continuar comprando o máximo de títulos aqui sempre possível. E diminuindo isso aqui. É isso aqui que vai rentabilizar a gente, tá, galera? É isso aqui que vai rentabilizar. Agora eu quero mostrar uma coisa pra vocês. Olha só, galera. Waka Veste. Tá dando lucrinho. 4 milhões já. Tá maravilhoso isso. E também a loja do Waka, ela aumentou um pouquinho a receita dela aqui, tá? Eu tô bem feliz. Ela já tem 11 milhões em caixa. Esperando ela ter uns 13, 14 bilhões em caixa ali. Pra que a gente consiga abrir mais uma loja pra ela, tá bom? Enquanto isso, o que a gente faz? Diminui aqui, ó. Diminui de novo. Basicamente isso. Galera, olha só que legal, ó. O Waka Veste abriu um centro de tecnologia em Holiday Heights. Então, por conta própria, ela já tá fazendo isso, certo? Olha aqui, ó. Consigo ver? Consigo. Ela tá melhorando exatamente a qualidade do Blazer. Tá aqui, ó. Qualidade da jaqueta. Tá aqui, ó. E também a qualidade do Jeans, ó. Também tá aqui. Legal, né? Bem legal, galera. Fico feliz quando as empresas começam a fazer esses avanços aí. Bem legal. Galera, Construaca pagou dividendos, tá vendo? 2,48 doletas por ação, né? 0,50% ali de dividendos. Tá ótimo. Tô feliz. Construaca tá fazendo caixa lá. Tá com 42 milhões em caixa e tá me pagando dividendos. Tô tranquilo em relação a isso, né? E a Loja Zuaca aqui, ela já tem, né? Um caixa favorável ali pra gente fazer a operação que a gente precisava fazer. Então, aqui em Holiday Heights, justamente aqui, nós precisamos procurar um lugar insano pra abrir aqui pra Loja Zuaca uma empresa de... Cadê? 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 De roupas. Ok? Vamos achar aqui o lugar, galera. Galera, achei o lugar aqui, ó. Tá vendo? Só que ela não tem caixa suficiente ainda pra fazer aqui, tá vendo? Então, a gente vai esperar um pouquinho pra fazer justamente ali, tá? Ali me parece o melhor lugar, com certeza, tá bom? A gente vai esperar um pouquinho. Enquanto isso, a gente vai diminuindo aqui. Diminuindo, diminui. Vamos ver quanto você tem em finança. 8 milhões já. Tá gerando, galera. Tá indo. Tá indo, tá? Seguradora tá indo e na hora que ela desabrochar, galera, o negócio é insano. Vocês vão ver. Galera, eu tô achando que pegaram o meu canto, hein? Tô achando que pegaram o meu canto. Era aqui em Holiday, certo? Definitivamente era. Eu tô achando que pegaram o meu canto e eu não vou conseguir colocar minha lojinha de roupas naquele lugar mais. Ah, não. É que a gente ainda não tem a grana. Ok. Não. 19 milhões. A gente precisa de 19 milhões. Ok. A gente não tem 19 milhões ainda. Quanto falta? Na verdade, tem, mas é 19 cravado. A gente precisa de um pouquinho mais do que isso. Vamos deixar aqui o tempo correr. Agora vai, hein, galera. Agora vai, hein. Cadê? Lojas Waka. Lojas de varejo. Lojas de roupa. 80. 80. Era 89? Acho que foi só 84 aqui. Forever, né? Agora já foi. Vamos comprar aqui as coisas que a gente precisa. Cadê o outro produto? Cadê o outro produto? I don't know. Você, você, você e você. Cadê o outro produto? Parou de produzir? Interessante isso. Não, o blazer tá aqui. Vindo interna? What? Tá zoando, pô. Vindo interna por quê? Tá zoando. Tá zoando. Assim, zoou. Zoou completamente. Pronto. Tá zoando, pô. Não, aí não, pô. Então, o que eu vou fazer, galera? Olha só. Eu vou clicar aqui, ó. Colocar pro grupo. Pro grupo. Onde eu deveria fazer isso? Mas, mas vou. Mas vou. Não quero que a galera fique vendendo isso aqui, não. Venda pro grupo aí, boa, né? Até porque ficou uma briga de preço aqui entre as duas empresas e tal. Mas se eu fizer assim, eu tiro uma fonte de renda da Power Company. E deixo a fonte de renda toda pra loja zoar. Acho que pode ser que dê bom. I don't know. No geral, você não quer fazer isso, mas vamos ver. Vamos ver o que que dá aí. Galera, olha só. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, né? Dar um resumão do que que tá acontecendo. Vamos olhar nas corporações aqui. Nosso banco, ele tá lucrando como nunca, tá? Tá sendo uma época muito boa aqui, né? Nossa, nossa cidade tá crescendo. A outra cidade tá crescendo e a outra cidade tá crescendo. Ou seja, melhor impossível pra banco. O banco tá lucrando infinito aqui. Talvez seria até uma boa hora aqui pra tentar emitir um título gigantesco, né? Captar dinheiro, colocar no banco, tentar fazer mais dinheiro, rentabilizar mais, enfim, né? Talvez até pudesse ser uma boa hora aqui. Como é que tá o juro? 2,50%. Talvez seja. Talvez fosse interessante. Deixa eu ver como que ficaria isso aqui. Se a gente fosse emitir títulos, emitir aqui um bilhão de títulos, será? E emitir aqui pra três anos? Um bilhão é muito, né? Um bilhão é insano. Mas 500 milhões, por exemplo, coloca mais 500 milhões no banco ali, que é do nossa grana mesmo. Coloca ele aqui pra três anos. Nós pagaremos ali somente 1,15% de taxa, né? 1,15% de taxa e emprestaria esse dinheiro a uma taxa bem maior. Faz sentido, né, galera? Na minha cabeça faz sentido. A gente pode captar esse dinheiro mais barato, vende mais caro, faz sentido. Enfim, mas vamos voltar pra cá. Então, o banco tá rentabilizando muito bem. A Construaca tá indo, assim, né, insana. Ela tem 77 milhões lá em caixa, não sabe mais o que faz com esse dinheiro. Talvez eu devesse habilitar, sei lá, porque ele investisse em outras coisas. Nós temos a Lojas do Acre também, que tá com uma receita anual muito interessante, 67 milhões, e lucrando muito, né? Lucrando bastante mesmo. Então, tô feliz com ela, deixa ela acontecendo aí. Nossa seguradora, ela ainda não tá lucrando tanto, só que ela tá começando a sair do vermelho, o que é ótimo, tá bom? A gente tava bem negativo, 4 milhões negativo, alguma coisa assim. Ela já tá saindo vermelho, ou seja, a gente tá começando a captar o suficiente aqui pra, de fato, fazer dinheiro. A Auto Acre, ela fez dinheiro desde o início, né? Não é muito dinheiro, ela tá limitada ali ao mercado dela, mas ela fez uma boa quantidade de dinheiro aqui. E nós temos a Waka Veste também, que ela já saiu lucrando bastante. Lembra que eu falei que era uma área lucrativa, né? Que é essa área de investimento, ninguém tava fazendo e tudo mais. Bom, enfim. Tá dando dinheiro, galera. E daí deixa a Veste Waka fazer o que ela quiser. Ela já tá com um caixinho ali de 17 milhões, né? Pra quem tinha 6, 5, alguma coisa assim. Depois que a gente fez todos os investimentos, era alguma coisa assim, né? Então, ela tá muito bem obrigada ali. Então, nossos subsidiários estão indo muito, muito, muito bem, tá bom? A gente vai colocar o valor das ações aqui. Nosso valor de mercado, nesse momento, é de 2,1 bilhão, tá vendo, galera? É um valor de mercado bem alto, tá? Bem alto. Bem insano. O que que acontece, galera? Eu acho que essa campanha aqui, eu vou encerrar ela. Eu não vou continuar ela aqui no canal, não, tá bom? Se a gente for continuar essa campanha aqui, eu vou continuar ela lá... Olha, 1,5 milhão aqui por ano, yeah. Se eu vou continuar essa campanha aqui, eu acho que eu vou continuar ela lá na plataforma roxa. O link tá aqui na descrição pra quem quiser me acompanhar lá nas livezinhas. Tem live toda semana, sexta e sábado. De repente, eu continuo ela lá, finalizo ela lá. Mas eu meio que mostrei tudo que eu queria mostrar. É uma estratégia, né? De fato, cuidar de banco requer um microgirenciamento bem menor. Mas eu acho que a gente foi feliz. Eu acho que a estratégia foi válida. Eu acho que valeu muito ainda pra nossa construtora. Quando você faz o inverso, né? Você deixa a IA cuidando do banco e você é a construtora, costuma dar mais certo. Mas, enfim, deu certo aqui também. A gente tá feliz com isso. E só vamos que vamos, né, galera? Galera, eu realmente agradeço todo mundo que acompanhou até aqui. Se você tem alguma ideia de alguma outra campanha que a gente pudesse fazer em Capital Slab, deixa aqui na descrição que vai ser um prazer conseguir, sei lá, ler a sua ideia e trazer ela aqui pro canal, tudo bem? Mais positivo vocês comigo. Aquele abraço do Aka e até mais. Tchau, tchau.